Te encontrei por aí, perdido nesse mundinho. Abandonado por alguém, que não tem amor no coração. Abandonado por alguém, que não tem amor no coração. Abandonado por alguém, que não tem amor no coração. Abandonado por alguém, que não tem amor no coração. Abandonado por alguém, que não tem amor no coração. Abandonado por alguém, que não tem amor no coração. Te encontrei por aí, perdido nesse mundinho. Abandonado por alguém, que não tem amor no coração. Imagina o seu sofrimento, amigo, quando você foi deixado por aqui.